Olha o look dessa mulher, porque ela é sempre deslumbrante. Não sei se a plantinha vai deixar mostrar bem. Olha essa make, esse look, sempre deslumbrante. Débora, boa noite, querida. Sônia Abrão, maravilhosa. Sônia Abrão, que eu sou fã, admiro já tem muito tempo. Sempre mando esse recado pra você, né, Sônia? Sempre. Minha família toda assiste, eu assisto. E acompanho já tem muitos anos e agradeço muito sempre o seu carinho comigo. Você viu que só deu você na última entrevista que a gente realizou contigo lá no baile da Vogue. Que, meu Deus, que louco foi aquele. Não, e hoje é o outro. Eu acho que foi muito especial reviver a Bruna Sufistinha, trazer esse personagem de volta, colocar o filme lá em primeiro lugar no Globoplay. Foi muito especial. E aí a gente tá aqui, num dia de inauguração e numa data muito... Foi previsível essa data? Não foi previsível, mas foi mais do que especial também, né, porque esse é um novo passo que eu tô dando aí. É uma nova carreira de empresária, empreendedora. Tem dois anos que eu venho me aventurando, né, eu acho que essa é a palavra, me aventurando nessa nova função, né. E acho que é muito simbólico estar aqui nesse meu novo papel, na Semana da Mulher, pra dizer que a gente, que nós mulheres, podemos ser e fazer e estar onde a gente quiser estar, sabe. A gente pode tudo o que a gente quer. Não tem lugar certo pra mulher, né. Lugar certo é onde ela se sente bem, confortável e onde ela quer estar. Então, acho muito significativo, né, que esse... Essa minha nova aventura esteja acontecendo justo nessa data, onde a gente reafirma que a gente pode estar em qualquer lugar. É, eu acho que eu sou uma mulher que brigo aí por essa nossa liberdade. Eu sou, de fato, uma mulher livre, que sou quem eu quero ser, que ensino a minha filha a ser quem ela quer ser. Nem falo. E brigo aí por todas as mulheres que querem ser, né, o que elas quiserem ser, somos plurais. O importante é que a gente se respeite, se admire, que cada um possa ser do jeito que quer ser. Maria Flor, o que que ela já disse e gostaria de ser, que talvez alguém venha a repreender da família? Não, Deus me livre. E você fala assim, não, ela quer ser feliz e ela quer fazer isso? Ela já disse, né, com algumas... Ela muda muito, né, então... Mas eu acho que é isso, o que ela quiser ser, ela sabe que ela vai ter aqui uma grande amiga e uma pessoa que vai batalhar pra que todos os sonhos dela se tornem realidade. Minha mãe me ensinou isso quando eu era muito nova. Minha filha, se você não estiver fazendo mal a ninguém, não tem nada errado, você pode tudo o que você quiser. E é isso que eu ensino pra ela. Filha, se você não estiver fazendo mal a ninguém, tá tudo certo, siga com os seus sonhos, seja o que você quer ser. É, Álvaro, aí falar de ser o que você quer ser, eu nunca, assim, me lembro de você estar fora dos holofotes. Tem uma explicação? Isso de alguma maneira te angustia? Isso te limita? Alguma, se eu tô aqui, é porque é aqui que eu quero estar. Eu sou uma mulher que só faço o que eu quero fazer. Graças a Deus. Graças a Deus. Maravilhosa. Eu cresci aqui, eu acho que eu nem entendo a vida fora desse lugar, nem sei lidar muito com ela, apesar de ter uma vida real, muito real mesmo. Acordo cedo, levo a Maria na escola, busco, levo na natação, busco, sou mãe, sou esposa, sou irmã, sou filha. É, amo experimentar coisas que eu não sei se eu vou dar conta. É isso que a gente queria perguntar, porque ela, sei lá, ser como empresária, num ramo assim, gente, que tá um sucesso, mas transplante capilar e cuidado de cabelo. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive problema com cabelo, eu sempre tive o cabelo muito ralinho, muito pouquinho, muito fininho, muito cedo eu detectei que eu tinha alopecia androgenética e que eu ia ter que tratar. Então eu fui pesquisar o que há de melhor. Mulher falar de cabelo é muito importante, mas pra homens também, né? Eu acho que a gente mexe com a autoestima das pessoas, com a nossa autoimagem, com como a gente gostaria de se ver. E eu, se não tratasse, amor, já tava careca há muito tempo. Eu sou a prova viva de que o tratamento dá jeito, ajuda muito. Eu colo o cabelo, descolo o cabelo, pinto o cabelo, despinto. Então a gente tem que cuidar muito. Acho que nós mulheres, durante muito tempo e ainda numa sociedade muito machista, somos muito julgadas, né? Por coisas que os homens fazem e pra eles tá tudo bem. A gente é julgada pela roupa que a gente veste, a gente é julgada pelas profissões que a gente decide ter, as nossas escolhas, nosso prazer sexual ainda é julgado. E todos os homens fazem tudo isso de forma muito leve e natural. Então eu luto sim, luto pela liberdade e pela nossa igualdade. E as próprias mulheres, vamos dizer assim, que criticam? Ah, muitos. A gente foi criada, eu fui criada numa sociedade machista. Eu aprendi que era feio, que era errado. Desconstruir tudo isso. Acho que como que a gente vai se desconstruindo, que a gente vai ouvindo outras mulheres. A gente foi criada, nós mulheres, pra disputarmos entre si, pra brigarmos entre si. E que bom que a gente entendeu isso e se reequalizou, né? Hoje a gente anda junto, caminha junto, se admira, briga uma pela outra. E cada vez mais a gente tem que ir trazendo mais mulheres pra esse nosso time. Maravilhosa. A gente só tem a agradecer pelo teu carinho. Eu tenho que agradecer sempre. Sônia, mais uma vez, obrigada. Você sabe que eu te amo. Você é muito especial pra mim. Você mora de verdade, fora essa loucura toda que a gente vive, num lugar muito especial do meu coração. Obrigada mesmo por tudo que você sempre fez por mim.